A Comissão de Saúde junto à Escola do Deputado Alício Mauro da Silveira realizou no dia 29 de setembro o quarto Seminário Estadual Setembro Verde, com a temática Quais Alimentos e Hábitos nos Renovam? O evento ocorreu de forma online e teve transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa. A campanha Setembro Verde foi criada em 2015 através de lei estadual e tem como objetivo promover a conscientização de um consumo alimentar mais responsável e sustentável. Nós da Comissão de Saúde, comissão essa da qual tenho a alegria de presidi-la, temos nos preocupado com todos os aspectos e questões voltadas à saúde e à prevenção, justamente naquele lema que prevenir é o melhor remédio. E o Setembro Verde, instituído através de lei de minha autoria, tem tudo a ver com o que buscamos, já que é o mês da conscientização da população catarinense em relação aos hábitos de consumo e seus consequentes impactos socioambientais. O seminário contou com duas palestras, a primeira da nutricionista Carmen Bonissoni, sobre produção e consumo de alimentos saudáveis. Em sua fala, a nutricionista salientou a importância de consumir alimentos que não sejam processados. Prioritariamente, a nossa alimentação deve ser baseada em alimentos in natura ou minimamente processados. A gente deve comprar produtos que a gente tire da natureza e simplesmente faça algum processo mínimo de um processo mínimo, que seja uma secagem uma moagem, que seria uma farinha de fubá, uma farinha de trigo, um corte de uma carne. Então, é retirado da natureza o alimento e ele sofre simplesmente algum corte ou ele é consumido in natura as frutas, legumes e verduras. Então, basicamente, a nossa alimentação deve ser adquirida de alimentos in natura ou minimamente processados. Em seguida, foi a vez da palestra sobre hábitos e sentimentos que acompanham as nossas refeições, ministrada pela psicóloga Josiane Bressan. Ela destacou a atenção especial que se deve ter as emoções na hora de se alimentar. Eu não posso comer uma salada, uma alface, eu adoro alface, gente. Eu não posso comer uma salada triste, só porque nutricionalmente me disseram que é interessante. Eu tenho que sentir prazer naquela alimentação. Então, é interessante não só a gente mudar o hábito, porque nos falaram que é interessante mudar. Claro que esse já é meio caminho andado, mas a relação que a gente estabelece com o alimento também é muito importante. Ao mesmo tempo, também não adianta comer um brigadeiro triste. Então, quando a gente for fazer o consumo de algum alimento, a gente tem que gostar daquilo que a gente está fazendo, aquilo tem que ser muito prazeroso. Ao final, o jornalista Décio Pandolfi, mediador do evento, conduziu um debate com questões direcionadas às duas palestrantes. O deputado Neudi Sareta também participou, contribuindo com perguntas no debate. E junto dele, esteve presente o convidado Waldir Magri, coordenador do Fórum das Entidades da Agricultura Familiar de Seara. O deputado Neudi Sareta também participou com questões direcionadas às duas palestrantes. O deputado Neudi Sareta também participou com questões direcionadas às duas palestrantes.